Os policiais militares realizaram a abordagem na PR-483, próximo ao trevo do bairro Alvorada, na entrada de Francisco Beltrão, na manhã desta quinta-feira. Nessa carreta com placas do Paraguai, eles encontraram aproximadamente 700 caixas de cigarros contrabandeados. As equipes policiais suspeitaram de um caminhão com placas paraguaias, que poderia ter ali alguns ilícitos, e foi feito um cerco na região de Francisco Beltrão, esse caminhão já vinha vindo de outras cidades, as equipes de Francisco Beltrão fizeram o cerco, conseguiram lograr êxito na abordagem no trevo Alvorada. Na vistoria do caminhão foram localizadas aproximadamente 700 caixas de cigarro, a gente ainda está fazendo a contagem certa e vai ser acionado o canil para verificar se não tem nenhum tipo de droga no caminhão. Na carreta, os policiais encontraram diversas placas para serem trocadas ao longo do percurso. Então, ao longo do caminho, esse caminhoneiro poderia trocar a placa ali e essa informação não ser repassada para as equipes e o caminhão passar despercebido. O motorista foi preso e encaminhado para a delegacia de Francisco Beltrão. A carga, depois de feita a documentação pertinente, o material vai ser encaminhado para a Polícia Federal em Santo Antônio do Sudoeste.